Alô galera, galera do YouTube Galera, eu tô com quatro facas aqui De dois milímetros, galera Fiz umas facas dessa aqui com o valorzinho lá embaixo E eu vendi tudinho Agora tem essa aqui de um disco que eu fiz Esse disco aqui, ó Já dei a tempo, já pus o cabo Só fazer o lixamento dos cabos Aí eu vou fazer o lixamento Dos cabos, afiar E aí nós vamos voltar com elas aqui Cortando pra vocês verem Né, aquele que tiver interesse de gastar pouco Que é uma facazinha boa de fio Essa faquinha aqui, viu galera Amanhã eu vou estar com elas prontas aqui Fazendo aquele testezinho de fio Quando terminar essa remessa aqui Ainda eu vou fazer mais esse disco aqui Que dá mais quatro ou cinco facas Aqui tem três, quatro, cinco Cinco facas, dá mais cinco Beleza galera? Se você se interessou é só chamar no WhatsApp Um abraço, até a próxima